E será que o galo vai de Magno Alves mesmo? Dorival Júnior em um treino de observações. No treino tático comandado por Dorival Júnior, um susto. Hever no chão, após sofrer uma pancada na canela. O coletivo também mostrou novidades. Patrick na lateral direita e Magno Alves como titular no ataque, ao lado de Diego Tardelli. A gente tem sempre que nos preparar para quando chegar a oportunidade, a gente dar o nosso melhor, fazer o nosso melhor. E isso é uma coisa que eu tenho em mente, até porque tem uma certa experiência, né? E é aquela coisa, aproveitar da melhor maneira possível. O experiente jogador quer aproveitar a chance e garantir a vaga de titular. Em Montes Claros, ele mostrou a que veio e marcou o primeiro gol atleticano. Começar a competição com uma vitória foi importante. É a equipe que está de parabéns, né? É claro que a gente fica feliz pela estreia, assim também como o Tardelli, logo fazendo o gol. Mas o importante é o grupo, a equipe, o resultado, que foi a vitória e os três pontos. O susto da primeira rodada, aquela vitória de virada sobre o FUNORTE, agora serve de lição. O próximo jogo é em casa, contra o Tupi na Arena do Jacaré. Ainda assim, aqui no Atlético, ninguém fala em favoritismo. A gente tem que fazer a nossa parte, cada partida. Foi o FUNORTE, agora o Tupi e assim sucessivamente, né? Para que nós primeiramente alcancemos o nosso objetivo, que é ficar entre os quatro e vamos por etapa. E por enquanto, a concentração está só voltada para o Tupi. Nada de pensar no clássico contra o Cruzeiro no próximo dia 12. Eu acho que é um pouco prematuro, vamos buscar o resultado no domingo, pelo nosso objetivo de pontuação. E não pensando ou qualquer pensamento no jogo contra o Cruzeiro. Jogo a jogo, né? O Atlético ainda tem muita coisa para acertar, né? Até chegar no clássico e, enfim, a gente sabe da rivalidade e tudo. Mas é jogo a jogo e três pontos valem qualquer um. Claro. Então, acho que está correto. Só para lembrar para o torcedor ficar mais tranquilo, segundo as informações do Atlético, a contusão do Hever não é nada séria. Ontem ele tweetou, porque agora é moderno, ele tweetou. Para a galera, olha, fiquem tranquilos. Que não é nada de sério. O Atlético confirmou hoje também. Vamos ver a tarde na reapresentação e se o Dorival vai confirmar mesmo o Magno Alves como uma novidade em termos ofensivos do Atlético. Acho que muda a movimentação, muda o histórico, o time fica mais composto. Eu esperava até que o Diego Souza aparecesse nesse meio campo, nessas mudanças. Por enquanto ainda não. Por enquanto. Ele está preservando o Diego Souza. Lembrando que o Atlético, jogando comando de campo, só perdeu para o Tupi uma vez no Campeonato Mineiro. E também acho que tem mais de 50 anos essa derrota aí. Mas é interessante porque o Magno Alves é aquilo que a gente estava falando no primeiro bloco. Ele é um cara que veio das férias, até pela experiência e pela atitude fora de campo. Se preserva, chega bem para o clube, chega pronto para jogar. O Jobson não terminou o ano passado jogando, coisa que o Magno Alves terminou. Terminou sendo importante para o Ceará se manter na Série A e fazer uma boa campanha. O Jobson acabou saindo do time do Botafogo na reta final. Chega para o início do ano já mal fisicamente. Então o Magno Alves entra no ataque. É uma situação normal agora. Não acredito que ele vai ser o titulado atlético. Mas para o momento é a decisão acertada do Dorivaldo. Lateral. Será que ele vai com o Patrick mesmo? O Patrick não está agradando o pessoal não. Nem a gente da imprensa também. O Patrick está mal, não está dando certo ali. Mas Rafael Cruz está machucado. Então ele deve mesmo ir com o Patrick. E foi mal também. E foi muito mal também. Agora, ele surpreende aí um pouco. Porque todos nós pensávamos que ele ia lançar o Wesley. Também, também. O surpreendeu colocou o Magno Alves. Ainda tem o Wesley como opção. Então o Dorival Júnior vai se ajustando ali. Mas ele precisa rapidamente definir o seu time titular. Mas tem um outro detalhe, né, Edmar? O Jobson, como ele não está bem fisicamente, é mais interessante ele entrar no segundo tempo. Pegar a outra zaga já um pouco mais desgastada com o ritmo da partida. E deixar o Magno Alves, já que está inteiro, jogar a primeira etapa, fazer a movimentação com o Tardelli. Ele ganha uma outra opção para fazer as duas etapas de maneira diferente e confundir o adversário. Talvez o mesmo processo aí do Mancini e do Diego Souza, até que eles adquiram a melhor condição física. E o Cruzeiro tem o Vila Nova em Nova Lima. Para um time de toque de bola, mais técnico. Como fica a questão do gramado lá no Castor Cifuentes? A bola parada é importante, porque às vezes, para você trocar passes, talvez o gramado não favorece muito, né? A equipe que é mais técnica. Mas é procurar jogar, tocar a bola, né? Colocar a bola no chão, como o Cruzeiro gosta de fazer. É claro que a gente pode ter dificuldades, né? Num domínio de bola, em alguma coisa assim. Mas, como eu falei, tem que passar por cima disso, né? Qualidade o time tem. Então, o campo é ruim, é ruim para os dois lados. Então, procurar fazer um grande jogo e também usar essas bolas paradas, como eu falei, né? Pelo campo ser pequeno. É uma arma que a gente pode ter a nosso favor. Sem dúvida nenhuma, lá em Nova Lima, essa é sempre uma arma importante. A bola parada pela própria condição. Eu confesso que eu não tive no Castor Cifuentes aí nos últimos dias, né? Para o mundo saber como é que está o gramado. A gente vai estar conferindo isso no domingo. Mas, sempre é uma dificuldade para um time como o Cruzeiro. Não costuma estar bem com o gramado do Castor Cifuentes. Não é tradição. Não é tradição. O Vila tem tradição, mas o gramado também tem tradição de ser ruim. Eu acho que essa situação do Castor Cifuentes tem só prejudicado o Vila Nova nos últimos anos. Porque é ruim para todo mundo, viu, galera? É, fica assim, o campo é reduzido, o campo é reduzido. Aí o Vila sai para jogar em campos de dimensões maiores, sofre muito. E no seu próprio campo, quando toma um gol, é difícil também você sair em outra situação. Porque é um futebol diferente. É bola para cima, é ligação direta. Não é aquele jogo muito agradável. O Brasil não tem muito costume de jogar em campos menores, sobretudo em condições, em dimensões mínimas, como é a do Vila Nova. Até que na Inglaterra, na Argentina, se joga com gramados reduzidos, mas não tanto. Eles não jogam com os gramados máximos, como é no Mineirão, Parque Antártica, Maracanã. Ou seja, prejudica todo mundo. E o Vila, por causa de manter isso, fica com essa tradição ali, a gente... Olha o sapão. Olha o sapão do Bonfim, tem se apequenado cada vez mais. O Vila não chega para disputar um campeonato mineiro e tentar brigar por alguma coisa há muito tempo. O Cruzeiro, por exemplo, não perde para o Vila Nova há 12 anos. Desde o 99, 2x0 para o Vila, naquele Copa dos Campeões Mineiros, que também só teve aquela edição e o Cruzeiro acabou sendo campeão. Super campeões mineiros. É, super campeões mineiros. Esse negócio é muito relativo, porque eles acham que ali é uma arma a favor deles. E a gente tem visto que não funciona dessa forma. É totalmente diferente. O Vila, com esse... O campo mais estreito, como eles falam, O Cruzeiro ontem até treinou em um campo com as dimensões menores, reduzidos. As traves são fixas, né? Então só na largura que... Diminuiu três metros. Diminuiu, né? Mas isso é um negócio engraçado, que você fala três metros para cada lado. É muita coisa. Faz muita diferença. É muita coisa. Posicionamento. O posicionamento. O jogador habilidoso, ele tem mais dificuldade, porque tem sempre a marcação em cima. Então isso aí tem que ser olhado também. Porque esse gramado, há muito tempo que ele está ruim. E às vezes a Federação Mineira também, gente, não fala nada. Está sempre aprovando. Tem, eu adoro ali, Riacima, Nova Lima. Não, a gente tem o maior carinho. A gente está falando é pelo bem do Vila. Exatamente. A gente fala pelo bem. Para que o Vila volte a ser do Vila. E de toda a região. Que é a região ali que adoram futebol. Precisa sim. E tem projeto de um estádio lá melhor. Mas nunca sai. Vamos ver agora, né? Então vamos lá. Vamos conferir então a classificação do Campeonato Mineiro. Para a gente conferir também a segunda rodada, né? Que tem continuidade, novedade. Porque o América começou essa rodada na quarta-feira, na vitória em cima da Caldense. E aí, então, o América é o líder do campeonato. Lógico, ele tem dois jogos com quatro pontos. O Guarani, o Cruzeiro, o Atlético tem três pontos. Tupi e o Beraba um ponto. Vamos virar a página aí para apresentar então as duas equipes. O Vila Nova também um ponto. O América de Teófilo Ottonio, o Democrata de Governador Valadares. O Fulnorte não marcou, a Caldense não marcou e o Ipatinga também não marcou. Vamos lá. A segunda rodada, que começou então na quarta-feira, com a vitória do América em cima da Caldense. E a gente tem ainda Ipatinga e Fulnorte, Atlético e Tupi, o Beraba e América de Teófilo Ottonio, Vila Nova e Cruzeiro, Democrata de Governador Valadares e Guarani. O que a gente pode destacar nessa rodada, além, obviamente, do jogo do Atlético contra Tupi e do Vila contra o Cruzeiro, que a gente já falou. Esse Democrata de Governador Valadares e Guarani é bacana, né? O Guarani deu uma goleada no Ipatinga. O Democrata, esse jogo acontece na segunda-feira, tá, galera? Esse é um jogo bom de se destacar também, né? É, o Guarani estreou muito bem, surpreendeu todo mundo. E eu também tenho uma curiosidade para ver esse time do Ipatinga. O que ele está querendo nesse campeonato? Vamos ver na segunda rodada o que ele está querendo, né? Se ele quer voltar para o módulo 2 ou quer minimamente se manter na primeira divisão do Campeonato Mineiro. O engraçado é o seguinte, o América de Teófilo Ottonio faz a sua segunda partida fora de casa, né? É verdade. E o Democrata faz a sua segunda partida dentro de casa. Eu não sei até que ponto é bom você jogar duas partidas. Porque se o Democrata não vencer ali, já fica ruim para o Democrata. Se é bom ou ruim, só mostra que a tabela foi mal feita. Não, não, mas eles decidiram no arbitral. A questão do módulo de campos foram. Com eles. Todo mundo assina, todos os presidentes assinam. Então, eles são responsáveis por isso também. E a gente vê também o Ipatinga. Vai mostrar a que veio. Se não ganhar do Fulnorte, corre sério risco de ser rebaixado no Mineiro também. Então, vamos ver que ele veio, né? Vamos ver se ele apresenta isso para a gente nessa segunda rodada. Intervalo rapidinho, já já a sequência do Minas Esporte. E aí tem o louco por futebol. Então, sai daí, olho no Minas Esporte. Olho na Band.